O nome da pregação de hoje é Por que você não vence o pecado? Eu vou pregar mais uma vez, baseado em Romanos, capítulo 7. E vamos ler aqui versículo 14. Lembra que eu preguei semana passada? Quem é este homem aqui de Romanos? Quem é este homem? E eu expliquei para vocês. Este homem aqui não é um ímpio e não é um cristão nascido de novo. Eu sei, fui redundante aqui em falar o cristão nascido de novo, mas não é o cristão nascido de novo. Não é. Isto aqui é um homem que está se convertendo. Vamos lá, Romanos 7,14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Isto aqui não é um cristão. Por quê? Porque em Romanos 6, Paulo disse que ele era livre do pecado. Que aquele que está em Cristo é livre do pecado. Então, esta pessoa aqui não pode ser o cristão. Porque aqui ele está dizendo que esse cara, esse indivíduo, é vendido à escravidão do pecado. Em Romanos 6, ele diz, sabendo isso, Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, não faz sentido. Então, aqui não é o cristão. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Este cara aqui também não é o ímpio. O ímpio não quer, não submete à lei de Deus. Paulo fala isso durante todo o livro de Romanos. Paulo também vai repetir isso aos coríntios. Ele diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, nem pode entender. Aqui mesmo em Romanos 5 também, Paulo diz, Romanos 8, Romanos 5, que o homem nasce no estado de inimizade contra Deus. Ele odeia Deus. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Então, este homem não é um ímpio. Por isso, a interpretação que eu aprendi com Martino e Jones, e a interpretação clássica e correta é esta. Este homem aqui não é um ímpio. Este homem não é um cristão. Este homem é o indivíduo que está no processo de conversão. Ao conhecer a lei de Deus, ele tenta obedecer a lei. E quanto mais ele tenta obedecer a lei, mais ele percebe que é impossível. Quanto mais ele tenta ser justo por si mesmo, mais ele nota que isso é impossível. Então, ele se encontra num estado de total desesperança. Desventurado homem que sou. Ou seja, maldito homem que eu sou. Não há esperança pra mim e em mim mesmo. E aí ele encontra a salvação em Jesus Cristo. Ele não consegue obter a justiça por meio de seus atos. Mas ele descobre uma justiça que é gratuita. Que é oferecida em Cristo Jesus. Este foi um dos grandes temas da Reforma Protestante. Que eu vou fazer uma série começando dia 31. Gente, vai ser boa essa série, hein? Vai ser muito boa. Você vai ver. Ou se você que me acompanha, você é católico, você vai converter. Eu tenho certeza. Eu creio. Vai ser uma benção. Vamos lá, vamos continuar. Verso 17. Agora, porém, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Você nota também que há uma tensão aqui. E ele está dizendo que a vontade dele, ela é superada por este pecado. Esse é o estado do homem sem Deus. Ele não faz o que ele quer. Ele é escravo do pecado. Verso 18. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne e não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o realizá-lo. O ímpio não quer fazer o bem. Essa não é minha declaração. É da Escritura. Romanos 8. Paulo vai desenvolver isso. O homem nascido da carne não pode agradar a Deus. Porque só por meio do Espírito Santo que nós podemos fazer o bem. Só por meio dele. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. É nada mesmo. Principalmente as boas obras. Isso é heresia. Heresia. Ah, o fulano lá, ele não é crente. Ele não crê em Cristo, mas ele é bom. Heresia. Isso é heresia. Isso é um absurdo. Sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a regeneração, sem o milagre de Deus vindo sobre nós. Todas as nossas obras são como os trapos da imundícia. Não podemos fazer o bem se Deus não habitar em nós. Aqui, portanto, é Paulo descrevendo a conversão do cristão. Verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se não faço o que quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. E verso 24. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele encontra a salvação. Está vendo? Graças a Deus por Jesus Cristo. E aí ele encontra a salvação. Ora, eu já expliquei para vocês semana passada, acabei de falar mais um pouco sobre quem é o homem aqui de Romanos 7. E deixe-me falar hoje sobre a interpretação errada que se faz desse texto, que é de que aqui há um cristão aqui. Esse cristão é escravo do pecado e ele não consegue vencer os pecados. Essa é uma interpretação muito corrente. E é errada. E ela vai levar a algumas atitudes erradas, que no final levará você a ter uma vida de fracasso. Mas, deixa-me começar assim. Quando Lutero prega as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, aquilo foi realmente um soco na boca do estômago da igreja, da igreja católica. A ideia católica era e ainda é, principalmente baseada em Aristóteles e Tomás de Aquino, ora, dê o seu melhor e Deus completará com graça. Ou seja, busque ser justo e você encontrará salvação. Lutero era alguém atormentado. Um dia, uma tempestade, cai um raio perto dele, ele fica apavorado com medo da morte e ele promete a Santa Ana, um ídolo, mas ele promete, ele fala, agora eu vou me dedicar ao serviço a Deus. E ele entra num seminário. E ali, ele se propõe a ser justo para obter a sua salvação. E quanto mais ele tenta ser justo, mais apavorado e cheio e completamente perdido, ele se encontra. Quanto mais ele tenta ser justo, pior é a sua situação. Ele entra no seminário para buscar descanso, mas ele fica mais atormentado ainda quanto mais ele tenta fazer o bem, mais ele percebe que ele é alguém maligno. Ou seja, a história de conversão de Lutero é exatamente a história de Romanos capítulo 7 e a história de todos aqueles que estão se convertendo, que acham que podem fazer o bem por si mesmos e então encontrar a salvação como uma recompensa pela sua bondade. Isso de modo algum é possível. O historiador que escreveu o livro A História da Reforma, ele vai dizer então que o seguinte, olha, a ideia era a seguinte, as pessoas podiam ao menos iniciar a sua salvação. Eles começavam e Deus completava. Essa era a ideia mesmo, dê o seu melhor, dê o seu melhor e Deus vai completar a obra. Lutero se esforçou ao máximo e quanto mais ele fazia isso, mais ele notava que ele era pecador. E isso é interessante. O homem ímpio, ele não nota que ele é pecador porque ele não se esforça. Então, como ele não se esforça, ele não vê que ele é fraco. É, seria como uma pessoa descobrisse que ela é fraca no instante em que ela começa a fazer musculação. Aí ela fala, meu Deus, só isso aqui eu não consigo levantar. Mas ele não tem a percepção de sua fraqueza até que ele coloque os seus músculos à prova. Então, quando Lutero coloca os seus músculos à prova e tenta realmente fazer o bem, ele percebe que não dá, não tem jeito. E ele fica atormentado, ele se confessava e por coisas bobas assim, ele dizia, isso aqui é errado. E aquele que ouvia suas confissões dizia, Lutero, eu não aguento mais você. Deus não está irado contra você, Lutero, é você que está irado contra Deus, dizia aquele que ouvia as confissões de Lutero. E ele ficava atormentado, atormentado, atormentado. Até que Lutero leu Romanos e entendeu que a justiça, a maneira de ser justo diante de Deus era só por meio da fé. Que a justiça era um dom de Deus. Que Deus tornaria o homem justo quando este homem depositasse sua fé em Cristo Jesus. De outra maneira, não era possível que o homem se tornasse justo, justo por si mesmo. Não era possível. E Lutero, então, encontrou e percebeu que a salvação é um dom. Que a salvação acontece de uma vez e de uma maneira completa. Que no tribunal de Deus, Deus disse, você creu, por isso a justiça de Cristo é imputada a você. Você recebe a justiça de Cristo e dessa maneira a gente chega nesta passagem famosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque no tribunal de Deus, eles receberam a justiça de Deus e por isso jamais serão condenados. Lutero entendeu que isso só era possível por meio da fé. Por meio de seus próprios feitos, ele nunca obteria essa justiça. Assim, para Lutero, o caminho era Deus te faz declarar justo e aí você recebe a salvação e então Deus começa a mudar você. Deus começa a transformar você. Você recebe então essa justiça que é algo judicial e diante do tribunal de Deus você é declarado justo e sem culpa e aí então Deus começa a te santificar. Ou seja, ou seja, não há como o indivíduo que se converteu, não há como ser mais salvo do que ele já é. Você é filho de Deus e não há como deixar de sê-lo. Não é possível. na Idade Média não se tinha essa certeza. Inclusive, um dos homens que foi debater com Lutero, ele percebeu isso, que quando Lutero trazia essa certeza de salvação, isso podia levar as pessoas a duvidar da autoridade da igreja e achar que a igreja não era necessária. Por quê? Porque na igreja católica não havia certeza, assim como não há. Porque a igreja católica lucra e qualquer falsa religião lucra com a dúvida. Lucra com a dúvida. E lucrava horrores e venha na pregação sobre a reforma que eu vou falar sobre isso. Lutero diz, não é de graça, não tem que pagar indulgências, não tem que fazer nada. É de graça. É de graça. Mas, mas, tendo sido justificados pela fé, há outro elemento que faz parte da nossa salvação e é chamada de santificação. A justificação é o meio pelo qual Deus nos salva. A santificação é o meio pelo qual Deus nos torna a sua imagem. Ou seja, é como Deus vai nos quebrantando e mudando as nossas vidas a cada dia. Ou seja, na fé cristã, você não é bom para ser salvo. Você é salvo para ser bom. Como Paulo diz em Efésios, que Deus nos predestinou para as boas obras. nós somos salvos para que então possamos fazer as boas obras. Portanto, porque eu estou diferenciando aqui, é importante que você entenda essa diferença. Justificação pela fé e santificação são duas coisas distintas. Justificação pela fé. Por meio da fé, você é declarado justo, sem culpa, você é salvo. Santificação, o processo que Deus vai te quebrantando. Por exemplo, você é salvo. no outro dia, todos os seus defeitos foram arrancados. É isso que significa ser salvo? Seu temperamento, seus complexos, suas sensualidades, sua arrogância, sua inveja, instantaneamente, você se foi salvo no outro dia, não existe isso mais. Não. Isso não é verdade. Deus vai santificá-lo. Santificá-lo, é isso. Transformá-lo a cada dia para que essas feiuras sejam arrancadas dia após dia. Este texto de Romano 7 não é sobre santificação. É sobre salvação, sobre justificação. Mas muitos crentes o leem e creem que é sobre santificação. E eles dizem, está vendo? Ah, eu quero fazer o bem, mas não consigo. O crente aplica este texto para si. Está vendo? Paulo está dizendo que ele queria fazer o bem, mas não conseguia. E quanto mais eu, né? E aí eles vivem num círculo, num sistema de vício completo em que eles ficam dando voltas e nunca saem do lugar. Essa interpretação errada de que isso aqui é sobre santificação leva a dois pensamentos errados. Primeiro, que a santificação é uma experiência que acontece em um momento. a santificação. A salvação é Deus declara você justo, bate o martelo no tribunal, você é justo e você está salvo. Acabou. Acabou. No instante em que você crê, se arrepende de seus pecados, você é declarado justo e salvo. A santificação, entretanto, é um processo. É um processo. Filipenses 1,6 Estou plenamente certo de que aquele que começou o bobre em vós é fiel para completá-la. Está vendo? A justificação é o primeiro estágio da nossa salvação. Aí nós temos a nossa santificação. Depois teremos a glorificação. Está vendo? É um processo. E a santificação é esse processo aqui. Lembra quando Israel sai do Egito? Passa pelo Mar Vermelho até chegar a Canaã? No meio tem um deserto. É Deus provando o povo, é Deus quebrantando o povo. Isso retrata a nossa santificação. Daqui até lá até o dia da glória, nós seremos santificados por meio da palavra, da pregação da palavra e por meio dos sofrimentos, das dificuldades na vida. Esses são os elementos que são pedagógicos na vida do cristão. Palavra e vida. Palavra e sofrimentos da vida. Mas, muitas pessoas, ao interpretarem que Romano 7 diz respeito ao crente, eles então acreditam que a santificação é uma experiência. Eu já vi várias pessoas fazendo isso. Várias. Por exemplo, o rapaz que diz que leu Romanos, tem um livro do Otmaní que ele fala a seresia, ele está lá e ele tentava fazer o bem, tentava se livrar da pornografia e ele não conseguia. Aí até que ele leu Romanos, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Até que um dia, então, eu entendi que era pela graça e aí eu tive uma experiência de santificação e a partir dali eu não tive mais problema com isso. Isso não é verdade. Ele está aplicando a experiência da salvação à santificação. Não funciona. Quer ver? Uma outra figura que eles sempre dão é essa aqui. funciona assim. Olha, você está lá se afogando e você... Você já viu como que funciona quando alguém está se afogando? Quando alguém está se afogando, o bombeiro costuma não se aproximar. Agora, eles jogam uma boia, uma boia, joga de longe, porque se ele se aproxima, o cara está tão desesperado que ele gruda no bombeiro e os dois morrem afogados ali. Isso é verdade. O que eu sei é porque eu me afoguei. E aí, eu, minha tia e um amigo, quando veio o surfista para nos salvar, quase matamos o cara. Quase matamos o surfista. E aí, o bombeiro já fez isso. Às vezes, eles dão... Sabia? Dá uns tabefes no cara para o cara... Ou fica de longe, agora tem esse recurso. Eles jogam aí. Mas tem que esperar, porque o cara está muito nervoso. E aí, eles pegam essa figura e dizem, está vendo? Isso é a santificação. você está lá, se batendo, usando toda a sua força para se santificar e nada acontece. Até que um dia você desiste e aí a graça vem e Jesus vai e por aí vai. Isso tem a ver com a justificação. Essa é a experiência da salvação. A salvação é assim. É isso que ele está descrevendo aqui. É o homem que tenta cumprir a lei e não consegue, ele não tem força, até que ele desiste e fala, desventurado homem que sou, que desgraça, não tem jeito para mim. Isso aqui é a descrição da salvação, não da santificação. Não da santificação. A santificação requer esforço. É um esforço da fé, por meio da fé, por meio da graça? É. Mas requer esforço. Requer esforço. Mas, essa ideia de que a santificação é uma experiência foi pregada também por John Wesley. Ele acreditava que havia um batismo de santificação. Que tinha um dia que vinha o Espírito Santo e você era santificado e de uma maneira perfeita. E você não pecaria mais. Isso não existe. Isso não existe. Isso é ridículo. E facilmente perceptível que isso é ridículo. Basta olhar para toda a história da cristandade. Quem teve essa experiência? Quem? De perfeição absoluta? Isso é ridículo. Não existe isso. Não existe isso. Sabe? Que você vem, pá, teve um dia e uma experiência, uma sensação e pronto, você rompeu com aqueles pecados. Não. A santificação não é fruto de uma experiência. A santificação é um processo de uma luta árdua. Árdua! Você lê e você vem para o culto, ouve as pregações e aí você então começa a conhecer melhor quem você é. Você foge das tentações. Aí outra pregação e você ouve mais uma coisa, mais uma coisinha se encaixa. Outra pregação, outro culto, outro elemento se encaixa e você vai se fortalecendo espiritualmente dia após dia. É assim que funciona a santificação. Quem dera fosse uma experiência. Um estalar de dedos você recebe uma experiência de santificação e todos os seus problemas estão resolvidos. Não é verdade. E digo mais, mesmo crentes salvos, crentes genuínos, tem crente que não é salvo, você sabe, né? Outra pregação. Crentes nascidos de novo podem fazer coisas horríveis. Pedro, Davi, homens de Deus fizeram coisas absurdas depois de crentes cheios do Espírito Santo. Davi, depois do Pedro, depois de Pentecostes, ele vai e ele nega a verdade do Evangelho a ponto de Paulo o repreender na face. Crentes fazem coisas horríveis. Agora, uma criança, ela, a gente diz que ela está morta porque ela caiu. Não dizemos que ela está morta porque ela caiu. Ora, quando você anda com Cristo, se você cai e você se arrepende seus pecados e levanta, não dizemos que você morreu. Não dizemos isso. Agora, os ímpios estão em outra circunstância, em outro ambiente, em outra esfera. eles são malignos, não nasceram de novo, eles estão mortos. Eles não caem, eles estão caídos, eles vivem caídos. O cristão não, ele está numa batalha, ele está numa luta diária, constante, em que ele erra muitas vezes. Mas aí está uma diferença já de um cristão genuíno para um ímpio. O cristão, ele luta. O ímpio, ele não luta. Ele se entrega aos pecados, ele não tem culpa de pecado. O cristão não. É o cristão que se sente culpado, porque ele está lutando contra o pecado. E é ele que precisa lutar contra a culpa. É o cristão que levanta depois de errar e tenta, e tenta, e tenta. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o dom da perseverança também foi dado ao cristão. Um cristão genuíno, não importa quantas vezes ele erre, ele não desiste. Ele não. isso é uma evidência de um cristão. Não importa quantas vezes ele não consegue desistir. Ele não consegue. Ele tem uma esperança alucinada. Depois de várias vezes cometer o mesmo erro, alucinada de brincadeira, é verdadeira essa esperança. Ele tem uma esperança que não importa depois de quantas vezes ele tem errado, ele ainda acredita. Eu vou vencer isso. Eu vou superar. O Senhor é comigo. O Senhor vai me dar graça. E nós temos provisão para crermos assim. Se o teu irmão pecar contra ti setenta vezes sete, perdoe-o. É óbvio que setenta vezes sete é só uma linguagem figurada para dizer o seguinte. Se você nota que o seu irmão pediu perdão, há arrependimento genuíno. Você não pode, então, negar perdão a ele. Perdoe-o quantas vezes for necessário. Eu pergunto a vocês, queridos irmãos. Deus exige isso de você. Que você faça isso com seus irmãos. Mas você acha mesmo que Deus não faz isso com você? Você acha mesmo que Deus quer que você seja extremamente misericordioso com o seu irmão? Mas Deus não é contigo? Ele é. Ele é. E por isso, o cristão não desiste. Não desiste. Ele ora, Senhor, nem que seja arrastado, mas eu vou chegar. Senhor, eu não vou desanimar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou chegar ao final e vou dizer, combati o bom combate. Cheguei meio arralado, meio arrebentado, meio ferido, mas eu cheguei. Aquele que persevera até o fim será salvo. Quem é salvo vai perseverar. Deus deu esse dom. Ora, o que a gente também precisa diferenciar nesse estado da nossa santificação é culpa genuína e acusação do diabo. Veja o que diz Coríntios. Paulo aos Coríntios. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, há uma tristeza que é boa. Há uma tristeza que vem de Deus. É o Espírito Santo convencendo você de pecar. Essa é uma boa tristeza. Há uma culpa que vem de Deus. é Deus fazendo com que você perceba seus pecados para que você possa, então, se arrepender e mudar de vida. A culpa é fundamental. É impressionante como que pastores estão o tempo inteiro querendo arrancar a culpa das pessoas. Quer dizer, elas estão, esses pastores estão o tempo inteiro querendo eliminar toda a sensação de culpa sem que essas pessoas tenham se arrependido ainda. Elas não se arrependeram. e eles já estão lá extremamente preocupados com a culpa. Não. Há uma culpa que é divina. É Deus que faz com que você se sinta culpado para que você tenha percepção de seus erros para que você, então, possa mudar de vida. Isso é fundamental na nossa vida cristã. Ora, em Israel, no Antigo Testamento, havia um dia para chorar. Era o dia que o povo deveria se reunir, é o Yom Kippur, e eles iriam afligir a alma. É impressionante como que as pessoas, como que os cristãos hoje, eles têm medo de chorar, eles têm medo de ficar triste. Mas é um elemento fundamental da existência. Bem-aventurados os que choram, que choram por amor à justiça. A tristeza, ela tem um elemento que é pedagógico, é necessário. É uma vida muito infeliz essa de pessoas que querem rir o tempo inteiro. há um momento da vida que é de chorar, que é de absorver a tristeza mesmo. Há momentos que são assim. Quando pecamos, é um desses. É aquele momento em que você não tem que ficar buscando imediatamente o tempo inteiro alívio. Não, é ter consciência de pecado, é perceber que aquilo que você fez é por culpa sua e de mais ninguém. A culpa é sua, você fez. É isso mesmo. Porque se você faz assim, você vai sentir culpa. Se você fizer dessa maneira, você falar, eu fiz porque eu sou um pilantra, eu sou um sem-vergonha, eu fiz porque eu quis, sabe? Fiz porque quis, porque o meu coração é sensual, porque eu sou depravado, eu sou maligno. Experimente confessar, se é assim, você vai ver o tamanho da tristeza que você vai sentir. Agora faça assim, sabe, eu fiz, mas não era bem a minha intenção, sabe? Eu já estou até me sentindo bem com essa culpa. confesse desse jeito, confesse como Davi, fiz porque quis, a culpa é minha, sou pilantra sem-vergonha, fiz mesmo, quis o mal do outro. Confesse assim, para você ver o que é se sentir como se o chão se abrisse diante de você. Essa é a confissão bíblica. Há um elemento aí, nessa confissão, que só o Espírito Santo pode gerar essa confissão. em Romanos, Paulo diz, é Deus, é o Espírito Santo que leva você ao arrependimento. Faz parte. Porque, você já notou isso? Eu já notei isso quando eu estou aconselhando as pessoas, né? E aí elas estão ali, claro, porque elas não querem contar as podridões ali delas diante de mim, né? Então elas começam, né? Não, olha, mas eu fiz porque o outro também me induziu. Sabe, eu fiz porque, olha, por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui também. E olha, eu também estava passando um momento difícil na época, sabe? É, e aí por causa disso e tal, é, isso faz, as pessoas se sentem muito bem com isso, elas se sentem bem. Mas, tem uma tristeza que é de Deus. Se tem uma tristeza que vem de Deus é quando você diz assim, eu fiz porque eu sou um depravado. Aí você vai saber o que é tristeza. Agora, essa é a tristeza de Deus. mas a tristeza do mundo que é a acusação do capeta como Apocalipse declara que o diabo é o nosso acusador que nos acusa de dia e de noite diante de Deus, talvez essas sensações de culpa também vêm do diabo que o tempo inteiro nos acusando. Então, tendo nós confessado os nossos pecados, tendo nós sentido a nossa culpa, nós devemos levantar a cabeça e continuar e crer, ter fé de que o que Jesus disse é real. Eu perdoei. Se eu disse, está dito. E continuar, esse é um processo elementar também da nossa santificação. Confessar de maneira correta, sem reservas, explicitamente e com a mesma força que confessamos, cremos que fomos perdoados. Segunda experiência, consequência consequência de uma interpretação errada de Romano 7. Lembra? Pessoas interpretam que Romano 7 é o cristão, é o cristão que não consegue vencer o pecado. Quem interpreta isso aqui como sendo o cristão vai ter uma segunda dedução incorreta. E para ter essa experiência de santificação instantânea, de libertação, basta se entregar e eu já falei um pouco disso. Basta se entregar. Entregar. Vamos ler aqui. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. O autor de Hebreus está dizendo, olha, vocês não têm vencido os pecados. E sabe por quê? Porque vocês não têm resistido até ao sangue. Provavelmente isso aqui é uma alusão a Jesus Cristo quando Jesus Cristo foi tão tentado que diante daquela pressão ele suou sangue. Isso não é um milagre, isso pode acontecer, sabia? Diante de um estado de pressão psicológica absurda você pode suar sangue. Você já ficou muito, muito nervoso? Quando eu casei eu fiquei, foi o dia mais nervoso da minha vida. Gente, eu fiquei, meu Jesus Cristo, não posso nem contar para vocês, tão nervoso que eu fiquei. Mas, parecia assim, gente, isso aqui virou uma cachoeira, sabe? Eu desisti até de enxugar porque não parava, parece que eu fazia isso aqui, eu chegava aqui de novo. Eu fiquei muito nervoso. Então você fica nervoso, uma pressão, uma circunstância de pressão, você começa a transpirar. num nível de pressão absurda, pode suar sangue. O que ele está dizendo então é o seguinte, não, vocês não resistiram até o final, vocês não foram até o final. Ser livre, como Paulo declara em Romanos, não significa que não temos que lutar, não significa que não temos que lutar, pelo contrário, significa que agora você pode lutar, que o Espírito de Deus reside em você, que Deus é com você, portanto agora vamos batalhar. Quando Deus salva Israel, Deus salva Israel para entrar em Canaã, lá havia gigantes. Deus liberta Israel para que Israel lutasse. A vida cristã não é ausência de luta, não é, não é. É uma luta constante e você deve lutar constantemente. Por exemplo, em se tratando de pecados sexuais, você tem que ficar longe. vocês vieram aqui na minha série sobre beleza? Nela eu falei por que a beleza física não deve ser exposta? Você lembra por quê? Quem lembra? Vamos ver se vocês lembram. Rodrigo, fala, Rodrigo. Por que a beleza física, a beleza do corpo não pode ser exposta? Todas as outras belezas devem ser expostas na arte, na música, a beleza da criação. Por que a beleza física Deus proíbe que seja exposta? Vocês lembram? Não? Tem um ali que não se curvou a baal, o senhor se preservou um. É, isso aí é difícil lembrar, né, gente? A beleza física, ela gera desejo e o desejo busca satisfação. O desejo busca satisfação. Assim, qual seria um dos elementos, então, para não desejar? Não ver, porque a beleza, ela exige visibilidade. A beleza exige visibilidade. As outras belezas, a beleza do corpo, Deus diz, não, não deve ser exposta. Mas se você, então, vê, desperta desejo. Ou seja, um dos elementos essenciais para lidar com as paixões sexuais é não ver. Esse é um elemento fundamental. Fundamental. Essa é uma arma, essa é uma arma de batalha para que possamos lutar contra essas desgraças. Mas é isso, é luta. Em Gálatas 5, 22, Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito. Amor, alegria, domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Há algo dentro de nós querendo fugir do controle. Alguém que é espiritual é aquele que controla essa coisa que está dentro de si aí. Ou seja, ser crente não é ausência de paixões e de tentações. Ser cristão é justamente dominar essas paixões. as pessoas então têm essa ideia de se entregue. Se entregue e então ficará, você experimentará a graça de Deus. Não, não funciona assim. Lute arduamente. Levante cedo, ore todos os dias. Ore para que vocês não caia em tentação, disse Jesus. Os discípulos não oraram, caíram. Você já experimentou fazer orar todos os dias? Você faz isso, eu tenho certeza, porque Deus ordenou que você fizesse isso. Quantas vezes? Oh, Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai me perdoar. Quantas vezes? Tão cedo eu acordei tão quebrado, tão arrebentado que eu comecei lá orando lá. Senhor Deus. Quando eu voltei, eu falei, gente, nossa, eu orei, hein? Falei, Senhor, tem misericórdia. Tão cansado. Quantas vezes quantas vezes você chega e você ora e as coisas fluem, mas na maioria das vezes você ora, é difícil? É uma disciplina a oração. É uma disciplina. Todos os dias, levantar, orar, ler a Escritura. Como o jovem vai observar por o seu caminho? Observando de acordo com a Escritura. Está vendo? São armas que nós temos para lutar contra o pecado. Então, pecado é luta, pecado não é descanso. A graça, ela opera em nós por meio da fé. E essa fé não é uma fé passiva que fica ali, Senhor, estou aqui. Oh, não é isso, não. Ora, confiar em si mesmo é a essência do pecado, é a essência da incredulidade. Mas, o que é confiar em Deus? O que é confiar em Deus? É ficar parado? Não, de forma alguma. De forma alguma. A ideia é a seguinte, vou ilustrar para encerrar com uma figura. Caim e Abel. A Bíblia diz que os dois trabalharam e os dois trouxeram uma oferta para Deus. Um do fruto da terra, que foi Caim, e Abel trouxe de um bezerro. Matou um bezerro e trouxe para Deus. A Bíblia diz que Deus rejeitou Abel, rejeitou Caim, desculpa, e aceitou a oferta de Abel. Por quê? Alguns dizem que foi o tipo da oferta, por conta do tipo da oferta que Deus rejeitou. Deus não queria oferta de oferta da terra. Olha, o texto não diz isso. É uma suposição e, na minha opinião, totalmente ilógica. Por quê? Porque, posteriormente, Deus vai dando regras sobre vários tipos de oferta e oferta da terra também seria aceita. Os cereais, Deus também aceitaria. Hebreus dá a explicação do porquê Deus rejeitou a oferta de Caim e porquê Deus aceitou a oferta de Abel. O texto bíblico diz que Abel ofereceu pela fé. Agora, o que é fé? O que é fé? Eu vou explicar por meio de uma figura. Caim se levanta e planta e dá duro, levanta cedo. Levanta juntamente com seu irmão Abel e os dois trabalham arduamente, apenas em serviços diferentes. Um na lavoura, o outro com a pecuária. E ali, os dois estão ali arduamente trabalhando. Então, chove e os dois precisam da chuva. Os dois carecem da chuva. E no final, Abel traz a sua oferta e diz, está aqui o que eu fiz do suor do meu rosto. E aí chega Abel, está aqui o que o Senhor fez. Porque se o Senhor não me desse saúde, eu não trabalharia. Está aqui o que o Senhor fez. Porque se o Senhor não me desse inteligência, eu não seria apto a criar nada. Está aqui o que o Senhor fez. Porque se o Senhor não mandasse a chuva, os animais morreriam. Isso é fé. Os dois estão trabalhando igualmente. E quem olha de longe não vê diferença. Os mais desavisados não veem diferença. a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê não é que um não trabalha. É que um trabalha tendo a convicção plena. Se Deus não for comigo, eu estou perdido. Os dois trabalham. E o que vale? Eu não estou falando de trabalho. É só uma figura, hein? Estou falando de santificação. Mas tudo bem, você pode aplicar no seu trabalho também. Você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Mas aqui o meu tema é a santificação. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos arduamente pela nossa santificação. É por meio da fé. É por meio da graça. Mas a graça não é passiva. Você crê? Vamos ficar de pé.